E aí, pessoal, Natal é alegria, é luz. Por isso, mais uma vez este ano, a Havan vai colocar os caminhões para fazer a carreata do Natal nos estados de Santa Catarina e no Paraná. Acompanhe nas nossas redes sociais as cidades e os locais as datas que o caminhão vai passar na sua cidade. Traga toda a família, fique na rua, na calçada, veja esses caminhões lindos passar e tenho certeza que o Natal vai entrar dentro de você, da sua casa, da sua família e com muita, muita alegria vamos novamente trazer o Espírito Natal para dentro do nosso coração. É por isso que todos os anos nós fizemos questão de acender essas luzes que significam alegria, esperança, amor e carinho por todos os brasileiros. Viva o Natal 2020!